E aí pessoal, beleza? Emi Molina aqui pra analisar mais uma partida interessante da terceira rodada do Tata Steel 2024 Dessa vez foi jogada entre Abdus Satorov e o Pahram Magdusolo Só um detalhe, o Nordberg por enquanto ele tá com 2 em 3 e o Pahram tá com míseros meio em 3 O Abdus Satorov ele empatou as duas primeiras com o Gukesh e com o Pragnananda e bateu nessa partida que a gente vai ver o Pahram E amanhã, quer dizer, eu tô gravando esse vídeo dia 15 né No dia 16 ele enfrenta o Alireza Firuza que vai ser um partidaço Ele tá de que cor contra o Firuza? Pretas Mas vamos lá ao game aqui O Abdus Satorov de Pretas enfrentando aqui uma Siciliana reversa né É como se fosse E4-C5 né, claro que é o contrário E aí seguiu nessa versão como se fosse meio que uma Lapin, sabe? É meio que uma Lapin isso aqui Aqui já rolou um Gambito Deixa eu até entender esse Gambito Que agora eu fiquei curioso O que acontece tomar aqui? Como que é isso? Os caras jogam umas variantes aqui hein Esse aqui é um Gambito né E aí já tem H5 aqui Sei lá, uma linha exótica aqui Mas aí jogou Dama A4 Que a ideia é cravar o peão de D Defender o peão E agora digamos que a partida Ficou num grau de normalidade aqui Sem peão a mesa nem nada G6 pra Fian Ketá Já que a Dama tá aqui né E aqui o Paran O Paran é o seguinte Ele é um jogador talentosíssimo aí do Irã Mas não é de hoje Ele sempre faz uns lances Sempre não né De vez em quando ele faz uns lances Muito estranhos na abertura Geralmente lances Exageradamente otimistas né Olha o lance que ele fez Claramente a ideia dele é jogar Bispo F4 e Bispo D6 né Mas e o desenvolvimento de peça né E o Rei que tem que rocar Já tem a Dama em A4 Uma quebra de conceito Que eu acho um tanto desnecessária Mas a punição do Abdus Satorov Ela vai ser interessante Claro que nessa posição Eu iria pra uma linha mais tradicional Como Torre E8 Só pra não perder a qualidade Mas o Abdus Satorov Falou pode tomar essa Torre aí Tonei aí Aí jogou esse Dama E3 Aqui por exemplo Se tomar em F8 Bispo por F8 Eu penso que tá super compensado Essa qualidade Tem um mundaréu de casas pretas fracas Tem um cavalo G4 chegando Tem uma manobra interessante Que é cavalo C7 Cavalo D5 Tem B6 chegando Tem muito lance interessante aqui Deve tá compensado Segui o cavalo D1 Dama E6 E não teve a coragem De tomar em F8 Era o lance da máquina Mas já adianto Por exemplo Essa sequência aqui Ela Não é uma sequência Tão simples De jogar de brancas Porque tá Um pouco atrasado No desenvolvimento Ele jogou cavalo F2 Que também não é bom Tinha que tomar a Torre Se jogou Eu não entendi essa Se jogou pra tomar a Torre Por que não tomou? Então decisões Que não fazem muito sentido Aí Torre E8 H4 Um ataque meio primita B6 Contra atacando E C5 Cavalo G5 Dama Aqui o melhor seria Dama D5 Isso aqui é uma pequena impressão Por conta de G4 Esse lance foi bom Aí Dama D5 Com delay E rock grande Posição tá bem bagunçada Rock de flanc Só posse Até difícil saber Qual rei tá mais exposto Mas agora vai começar O caos aí O computador até tá preferindo Ele fica na dúvida Se prefere mais brancas Mais pretas Ele tá preferindo Nesse momento Um pouquinho mais as brancas Não sei bem porquê Eu acho que deve ser porque Avalia que essa dama tá mais exposta Sei lá E aí tomou Que é um erro Aqui o melhor lance Era B5 Longe de ser tranquilo A partida E agora tomou Cavalo toma Atacando a dama Fica as duas damas atacadas E qual que era o lance Que ganhava aqui Não é uma sequência tão óbvia Mas o lance que ganhava Era dama A3 Ataca a dama E ataca o cavalo É meio que forçado Jogar um lance Como dama C4 Cheque Pra salvar a dama E agora tem que tirar o cavalo Por exemplo Cavalo E4 É uma ideia Só que nessa posição E3 E essa dama Tá no zinabre Aí o computador Só pra gente ter uma ideia Ele sugere Cavalo toma D6 E não toma dama Porque se tomar a dama Aí agora ficou caótico de novo Tá até melhor o preto aqui Curiosamente São duas peças menores Pela dama Mas Não vou analisar isso aqui não O computador jogaria O calmo E simples Simplesão Torre toma D6 A dama tá presa Olha que loucura Não tem casa pra dama Não tem Pode pensar Em meia hora Não tem onde tirar a dama Todas as casas da dama Estão atacadas Então Essa seria a sequência Meio complexa Claro O computador é fácil ver Seguiu dama C2 Que é um erro Aí aqui o O Paran agora fica perdido Então teve Suas chances Fica perdido por conta De dama tomar 2 Que ameaça O monumental Cavalo B3 Aí agora Tomou em C5 Note que As pretas Tem uma peça a menos Mas o rei branco Tem os seus dias Contados Torre B8 O melhor ataque Era cavalo D5 Que já Abriria pro bispo E combinaria com Torre B8 Mas ele vai inverter Um pouquinho a ordem Dos lances Que claro Muitas vezes faz a diferença Aí dama A3 E agora Lances como o rei B1 Aqui Só pra ilustrar Leva cavalo E4 Com a ideia de mate Essa poção Tá totalmente Abandonável Então ele jogou Rei D2 E agora É só caçar esse rei Aqui já tinha O imortal Torre Tom B4 Já Mandaria Pras cobras Engraçado Que o computador Dá igualdade Mas Tem não Aí seguir o cavalo D5 Tá interessante É um lance Que além de ameaçar Cavalo por B4 Abre o bispo Torre H3 Parece que Contra-ataca Só que agora Tem um lance Sensacional Aqui Tem um lance Que não é fácil Torre E3 Sexta-feira Nos cinemas Vamos lá O que acontece Se a gente jogar O lance Que parece fazer Mais sentido Que é Bispo por E3 Eu jogo Bispo C3 É forçado Agora Rei D3 Senão leva Milhões de mates E agora O próximo lance É uma bomba Torre Toma B4 Claro Você pode jogar Cavalo B4 E já ganhar A dama Mas torre Toma B4 Com a simples Ameaça Simples entre aspas Bispo A6 Mate E aqui tem que Abandonar Claro Claro Eu jogaria Cavalo B4 Tomaria A dama E estaria Feliz A vida Então Se jogar Torre Por E3 Eu vou jogar Cavalo Por E3 Se jogar Bispo Por E3 Eu jogo Dama B4 E esse rei Está com os dias contados Por exemplo Se rei D3 Bispo A6 Vai ter que entregar A dama E vai levar Mate Em 2 E se rei Para cá Jogo Bispo B2 Cheque Rei B1 Forçado Bispo C3 Tanto rei C1 Quanto rei A2 Vai levar Mate Por exemplo Rei C1 Dama A3 Vai ter que entregar Dama e Mate No próximo Então é simplesmente Uma caçada Ao rei A torre E3 Foi brilhante Esse lance É sensacional Mas curiosamente Após Torre por E3 Cavalo por E3 Aqui ainda O computador Se defende Com dama D3 E Fica Meio nebuloso Aqui Só para você ter ideia O lance do computador Aqui É trocar as damas Aí por exemplo Toma de peão Ou qualquer outra peça Pega a torre Por exemplo Pega de cavalo E joga um lance Como o Bispo E5 E vai jogar o final Ali Se a gente for avaliar A questão material Tem uma torre Em troca De dois cavalos Só que o preto Tem dois peões A mais E é o final Que o computador Fala que está Só um pouco Melhor o preto Mas Muito caótico Isso aqui Mas o parrão Vai errar Ele vai jogar Cavalo E4 Aí ele fica perdido Porque agora Levou esse H6 Aqui E a poção dele Fica toda torta Aqui já Já cai a casa Cavalo B4 Ataca tudo aí Aí dama A5 Segue a caçada ao rei Aí o rei D3 D5 Agora atacou o cavalo Cavalo sai Aqui já tinha um lance Que era estúpido de cruel Que era Bispo B2 Esse é um lance Estúpido né Mas O H5 Tá bom Olha que interessante Ele mixa Ataque ao rei Com Exploração De outras peças Problemáticas Por exemplo A cravada O Garfield Chegando aqui Então foi um ataque Assim Muito bem construído Aqui por parte Do Abduz Satorov Que é um desses prodígios Aí dos Dias atuais Incrível né Eu já tirei foto Com ele Tem lá no meu Instagram Inclusive Vai lá e curte Aí Seguiu Quando ele ganhou Um torneio Na verdade Ele jogou Quando eu Nessa última viagem Que eu fiz Para a Europa Foi 2021 2021 Barra 2022 Não foi Não 2020 Barra 2021 Ele ganhou Se não me engano Três torneios Na Europa Três ou dois Eu não me lembro Três ou dois Foi impressionante Assim Aí um desses torneios Eu fui lá E falei Vou ter que tirar Porque esse menino Aí vai Voar né E dito e feito Voltando aqui Aí Garfields E agora virou A famosa Posição boliche Que vai Tudo cair É Strike né Posição strike Do boliche Aí Começou a coletânea Das peças Caiu o cavalo Caiu o peão De E2 Caiu o bispo E ABD Porque tem um detalhe Por exemplo É claro que a poção Já é lixo Absurdamente Mas por exemplo Ele deve ter abandonado Porque talvez assim Pessoal Se eu tomar aqui Para ficar com a peça Mais de novo E 53 peões A menos Esse lance Nem serve Porque leva esse E agora Por exemplo Tira o rei A poção é esgoto Completo Eu jogo Torre B4 Tem o mesmo Número de peças Peças assim Torre Cavalo Peça menor E peças pesadas Mas tem 4 peões A menos E um rei A menos Então Super justo O abandono aqui Essa partida Ela foi um mix De varrida Onde o Abdul Satorov Varreu Depois de certo momento O Paran Mas Também um mix De Confusões Táticas Com erros Dos dois lados E aquela abertura Meio nebulosa Mas de qualquer forma Bem interessante Esse game E o Abdul Satorov Como eu disse antes Por enquanto Ele está com Dois em três Dois empates E uma vitória E na próxima rodada Na quarta Vai pegar o menino Firula O menino de ouro Da França Vamos ver Promete essa partida O Firula vai de brancas E vamos ver O que acontece Então é isso aí Não esqueça de se inscrever No canal Acionar o sininho Comentar e compartilhar E quem quiser saber Mais sobre aulas Possibilidade de treinamento Comigo ou com o Julio Apertosa Acesse lá o site Da casateadreza.com E é nóis Valeu E é nóis